Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenot, trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, estou aqui no Roblox jogando FNAF Doom, FNAF 2, Noite 1, galera. Estamos aqui com os patrocinadores corajosos que estão aqui para sobreviver por apenas algumas horas, sendo guardas deste lugar que tem uma grande maldição, um careca. Este é o grande problema. O careca... Oh, olha! Você acha que é brincadeira ser careca? Olha lá, relaxa. Até uma hora da manhã são poucos, mas temos. Então, se ficar andando normal, eles não alcançam. E olha como o careca fala. Estamos aqui, galera. Estamos aqui para sobreviver em mais um jogo de FNAF recomendado por vocês e também estava na minha lista. Olha que coincidência. Eu estava pra gravar pra vocês e, ao mesmo tempo, vocês estavam pedindo. Ele é inspirado no FNAF Doom, que é aquele mod de FNAF para o Doom, que é um jogo antigaço. Eu já trouxe no canal, jogando com a galera, que era bem engraçado. Porém, essa versão aqui é mais fácil de jogar com os amigos, porque é do Roblox e aí você consegue combinar mais fácil de jogar. E é praticamente parecido, né? Aqui temos os animatronics, né? Temos Fred, Bonnie e Chica. E aqui, galera, olha só. Eu não sei se se mexe, tá? Estamos à noite 1. Ó. Cara. Temos aqui até o Balloon Boy. Eu acho que todos devem se mexer, mas não hoje. Talvez tenha os seus dias, os seus horários. Os seus perigos, entendeu? Aqui em Parts de Service, temos também outros animatronics aqui parados. Temos um outro Fred aqui. Olha só. Outra Chica, outro Bonnie. Temos aqui Foxy, galera. Isso deve ser complicado, tá? Isso deve ser complicado de fugir. Mas por enquanto, ó. Vai dar meia-noite, uma hora da manhã agora. Já era meia-noite. Uma hora da manhã. E tem que tomar uns cuidados, né? Da pizza, cara. Esses bichos querem salve. Ai, meu Deus. Esse é o grande problema, né? O pedimento de salve dos bichos. Five Nights at the Freds. Vai se chamar Finace. Finá-S. É Finas. Five Nights at the Salve. É o Finas. Bom. Estamos aqui em um total de cinco jogadores. Quatro patrocinadores toparam participar. Os corajosos. E estamos aqui agora para ver quantos vão sobreviver até seis horas da manhã. que acaba o nosso turno. Então, mais um dia de trabalho. Sem muita novidade. Ó. Clicou com o esquerdo. Temos aqui. Eita. É só não correr. Ah lá, meu Deus do céu. É só não correr, meu Deus do céu. É só não correr, Berg. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu vou descontar isso. Tá. Vou ficar aqui tranquilo, galera. Vou ficar tranquilo. The New Face of Playtime. Tá. Eu acho que... Caramba, essa música está muito bizarra. Uma hora e meia da manhã parece que Bonnie sai tão do palco. Tá. Ah lá. Bonnie está ali, galera. Em Parts and Services. Está vendo? Está lá. Olha. Você consegue acompanhar pela luz. A luz verde. Tá. Está perseguindo o careca, ó. Pelo que eu entendi, galera. Eles têm uma luz embaixo deles. Está vendo? Eles têm uma luz. Eu acho que... Só não pode correr. Ou chegar perto dessa luz. Que deve ser o campo de visão de ataque deles. Apesar que o careca ali está... Então, eu acho que só não precisa correr. Né? Quanto mais ruído, mais perigoso fica. Olha lá. Saiu correndo atrás do careca. Tem que tomar cuidado também com as tubulações aqui do jogo, tá? As tubulações... É perigoso demais ficar dentro. Porque pode vir também aquele que ataca. Vocês sabem quem? Sabe quem ataca nas tubulações? Quero ver se vocês são bons mesmo. Vocês são uns... Uns FNAFers? Você conhece sobre FNAF? Deixa aí nos comentários se você sabe quem é que ataca na tubulação. Tem um que ataca. Eu sei porque... Quando eu fui fazer uns testes... No jogo... Eu fiquei escondendo a tubulação e morri. Olha lá, galera. A luz. Agora ele é o guarda. Boa. Eis as palavras. Bom. Temos aqui o bolinho. Bolinho dentinho. O certo era a gente trabalhar aqui, né? FNAF 2. Só que eu olhava, olhava. Clica aqui, clica aqui. Olha ali. Esse seria o jogo. Mas... Aqui os animatronics que ficam andando pelo mapa... E você também pode andar pelo mapa pra fugir pra caramba. E o gnomo aqui tá escondido. O gnomo do topete. O gnomo do topete. O careca da cabeça branca. Temos aqui... O Goku. Goku de chapéu. E é isso, entendeu? Olha lá. Olha, olha. É isso que acontece. Você começa a ter algumas ações... Que mexem com a sua cabeça. Que você começa a girar. Você começa... A ter... Delirações delirantes. Ele tá ali. Olha lá, galera. Olha. Olha o caminhado do elemento. Só buscando o próximo ataque. Dá pra andar agachadinho. Vamos ver se tem alguém vivo ali na tubulação ainda. Eu sei que vai dar um certo horário... Que vai ter ataque na tubulação... Se ficar parado por muito tempo. Eu sei porque aconteceu comigo. Se não acontecer com ninguém... Não vai ter graça, jogo. Por favor. Tá, por enquanto vamos ficar aqui. Gente, posso correr? Não entro ali nem por uma fruta misteriosa do Blocks Fruit. Ai, caramba. Vamos ver se... Mais algum animatronic saiu... Do palco, galera. Me viu. Me viu. A música muda, tá vendo? A música muda, tá vendo? Eu sou o foco, ó. Tá, calma. Do nada. Eu entro na tubulação. Pics de qual valor? Tem que tomar cuidado... Porque provavelmente... Algum animatronic saiu... E... Chica já não tá mais no palco. Que problema foi esse? Fred saiu do palco, galera. Fred e Chica não estão mais no palco. Bonnie foi o primeiro. Você vai entrar aqui, Fred? Vai entrar. O negócio tá começando a ficar complicado. É três horas e quarenta e seis da... Meu Deus do céu. Quase de cara com o Bonnie. Quase, galera. Cadê Chica? Nossa, tem uma pessoa aqui. Tem um careca caído, galera. Mais um careca caído. Chica tá aqui. Chica viu o careca. Chica viu o careca e está perseguindo o careca. Se correr, o bicho pega. Se andar, o bicho come. Se agachar, o bicho leva. Manda salve pra ele, Godenote. Eu vou chutar essa cabeça aqui. Essa cabeça falante está pedindo... Está pedindo para mandar salve, cabeça girante. Chuta, cabeça girante. Essa cabeça aqui é muito perigosa. Não merece estar aqui. Ela fala salve. Ela usa o salve. Futebol. Olha lá, galera. Tá, bem tranquilo. Dá pra deixar com mais ação se começar a correr. Só que é muito perigoso. Estamos praticamente cercados aqui. O Bonnie tá ali. Chica viu. Chica viu o futebol de cabeça, galera. Ai, meu Deus. Por favor, Fred. Não esteja aqui, Fred. Não esteja aqui. Ah, não. Ah, não. Meu Deus. Que perigo. Que perigo, que perigo, que perigo, que perigo, que perigo. Nossa, isso foi muito perigoso. 4h33 da manhã, galera. Nossa, isso foi muito perigoso. Meu amigo... E eu falei, Fred, não esteja aqui. E Fred estava. Vamos ver se o gnomo do topete está na tubulação ainda, galera. Eu acho que ele foi devorado. Eu tenho essa leve impressão. Eita. Esse relógio está atrasado. Está coragem de verão. Ali é o gnomo do topete. Mudou de lugar. Quando eu fiquei parado na tubulação para conhecer o jogo, eu tinha sido atacado por animatronic. Eu quero ver quem vai acertar o animatronic que me atacou na tubulação. Porque se você comentar certo, eu vou dar um coração no seu comentário. Tá? Então tem que ser os primeiros. Os primeiros que comentarem e eu ver, dariam um coração no seu comentário. Tá? Nenhum animatronic está vindo para cá. A luz verde está ali. Bonnie está ali. Fred e Chica devem estar lá perto do palco. Por enquanto está tranquilo. Primeira noite tranquila. Primeira e segunda noite em qualquer FNAF é bem tranquilo. A partir da terceira noite, o jogo realmente já começa a ficar complicado. E aí na quinta noite, o Frederico já está louco. Difícil passar várias noites com o Frederico. Ó. Cinco horas da manhã. Passou encarando, hein? Vai levar para algum lugar, galera. Tá. Desistiu. Cansou. Tá. Tá indeciso. A inteligência não sabe o que faz. Agora está me seguindo. Agora está seguindo o careca. A grande decisão. O que Bonnie vai fazer? Ok. Tá me perseguindo. Toma uma lanuzinha na cara aí. Cinco e trinta e cinco, galera. Ih, começou a correr. Começou a correr. Começou. Agora está frenético. Tem vinte segundos para correr. Corre, galera. Nossa, está todo mundo muito louco. Todo mundo muito louco. Cinco e quarenta e cinco. Falta pouco, galera. Ih, a tubulação que eu fui atacado tinha sido essa, galera. Tá. Já perderam. Dez segundos. Falta dez segundos para acabar. Ih, um foi pego. Um foi pego. Por favor, não me cerquem. Falta quatro segundos. Não me cerquem. Dois. Nossa, dois foram devorados. Acabou. Ihuuu. Olha como fica parados. Caramba, que legal. Não vou encostar, não. Olha que legal, galera. Bateu seis horas. Está se fingindo de boneco dançante, né? Da pizzaria. Sobrevivemos a primeira noite. E o jogo tem todas as noites no segundo game, né? Que é o FNAF 2. E tem todas as noites também no FNAF 3. Então, se vocês curtiram esse episódio, eu vou trazer aí com mais patrocinadores. Se você é um patrocinador e não sabe, entra no Discord. Que eu vou mandar lá o link do server para você entrar na nossa sala. E participar da grande coragem de sobreviver aqui como um guarda no FNAF do Roblox. Beleza? Tamo junto. Obrigado aqui a galera que participou. Noite 2 ficará para um próximo episódio com mais novos patrocinadores. Tamo junto e falou!